Isso ai minha galera Aqui regular o freio do Titanic Ta meio rim Dar uma regulada no freio Pra poder ele ficar Na orate Ele ficar positivo Aqui regular o freio galera Aqui regular o freio Aqui galera Aqui é o freio regular Pra poder frear bastante Tem que ser assim Um freio bom O carro para Não tem trabalho de Você ta com medo Nem assustando ninguém Tem que ter freio Aqui as cuicas de freio galera As cuicas de freio ai Onde a gente regula o freio Ta Um abraço a todos minha galera Boa tarde Tamo juntos E misturado Por fé em Deus O canal é um pouco da vida no campo Você se inscreva Comente Compartilhe E ative o sininho Para as notificações Chamas de freio